O Golfo de 2002 foi preparado para andar na frente da maioria das motos e carros super esportivos. Afinal, o investimento de cerca de 130 mil reais rendeu potência suficiente para levá-lo a velocidades acima dos 300 km por hora. Preparado pela GR Drag Racing de São Paulo, o Golfo recebeu novos tubos de pressurização e intercooler para acompanhar um Turbo Precision 6262. Para suportar a nova pressão de trabalho, mais de 2,8 kg. Pistões e bielas foram substituídos por componentes forjados. Os bicos Ford Racing de 160 libras-hora, controlados pela injeção programável Fulltech, recebem o etanol enviado por 3 bombas Bosch. O kit nitro desligado não tem feito falta, já que os 4 cilindros agora rendem nada menos do que 720 cv e 75 kg de torque. Graças à suspensão coil-over da alemã Super Sport e rodas BBS LM Aro 19, com pneus 235-35, a estabilidade do Volkswagen melhorou bastante. O interior agora tem volante e manoplas da versão R32, bancos conches parco e Santo Antônio. Com a relação de câmbio alongada e corte de giro em 8.200 rpm, o painel ganhou escala até 300 km por hora. Os instrumentos Auto Meter Cobalt chegaram para monitorar o trabalho do motor. O carro é bonito, acelera forte e freia muito. Um verdadeiro objeto de desejo. Tão cobiçado que já está vendido e o proprietário trabalha em um novo projeto. E aí, dúvida que será de bom gosto?